Galerinha, é o seguinte, eu tô no começo do vídeo aqui pra fazer um desafio com vocês Eu duvido vocês de acertar esse desafio, tá bom? O desafio é vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito Ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é... Criativo, tá bom? Então quem comentar criativo nos comentários e deixar o like no vídeo vai tá ganhando o coraçãozinho E vamos lá gente, porque eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer hoje no mundo da Julia Mine Grill Vem comigo, gente Bom, galerinha, é o seguinte, já estamos aqui, já entrei no mundo da Julia Mine Grill Mas antes, ó, tô aqui com ela, tá bom? Antes eu vou tá mandando um salve aqui pra algumas pessoas que me seguiram no Instagram, tá bom? Então se você não me segue ainda e quer ganhar salve, vai lá no meu Instagram, tá bom? Um salve pra Fabiana7676, tá bom? Um salve também pra Fernanda Oliveira, Camille, Marte Nicole, Ana Patrícia Nicole, tá bom? A Julinha Blogger, um beijão Julinha A Isa Bassic e também para a Stephanie Maria, tá bom? E pro Muril Muito obrigado, gente, pelo carinho de verdade de vocês, eu amo todos vocês, tá bom? Bom, vamos lá É, já tô aqui, vou falar assim, ó Oiê, já vou falar, ela já tá aqui E hoje, a gente vai, eu tinha chamado ela, né Ela tinha me chamado, na verdade, a gente tava conversando Pra gente jogar um modo de sobrevivência aqui normal no Minecraft, tá bom, gente? Sim, a gente vai tá jogando Survive aqui Porém, gente, vocês sabem que eu, a gente sempre fica trolando o outro, né Eu trolo ela, ela me trola e tudo mais Exatamente Eu decidi trolar ela hoje E eu vou tá jogando aqui no Survive e tudo mais E depois eu vou começar a pegar itens no Criativo, gente Eu vou começar, tipo, eu vou trolar ela entrando no Criativo, gente Ela não vai entender nada Porque é meio que um desafio aqui pra ver quem consegue, tipo, sobreviver melhor e tudo mais, né E mal ela sabe que do nada eu vou entrar no Criativo Vou pegar, sei lá, vai, 20 mil diamante E vou começar a jogar Enfim, vai ser mais ou menos isso, gente Vai ser uma loucura Então, eu já vou perguntar pra ela aqui, ó Eu já fiz uma Crash in Table Vou perguntar Está pronta? Ai! Está pronta? Pera aí Ah, meu Deus do céu Está pronta para a sobrevivência? Vamos ver se ela realmente está pronta, galera, para a sobrevivência Ela falou que, claro Opa, ok, então Vamos sobreviver Ótimo, ótimo, gente A gente vai sobreviver Já tô aqui, já com Vou fazer já uma picareta aqui, tá bom Eu não vou entrar agora, não, gente Eu vou disfarçar, né Pra ela não desconfiar de nada também logo no começo do vídeo, né Então, eu vou Ela sabe que eu tô gravando a arte e tudo mais Então, vamos pegar normal aqui, ó Pedra Ó, já tem uma mina assim, ó Vou pegar pedra Vamos pegar um pouquinho de pedra Vamos disfarçar Vou até levar uma flor pra ela, gente Depois eu vou pegar uma florzinha aqui E vou dar pra ela Só pra estar, sei lá Trollando, enganando ela Pra ver qual vai ser a reação dela, tá bom? Ok, vamos lá Deixa eu terminar de pegar aqui essa pedrinha aqui também E vamos ir conversando aqui, gente Galera, vai nos comentários aqui agora E comenta o seguinte Qual jogo vocês mais jogam aqui, hein, galera? Qual jogo vocês mais jogam, hein? Vocês jogam Minecraft, Roblox E falando em Roblox, eu também tô começando a gravar vídeo de Roblox, tá bom? E vocês tão gostando até Os vídeos tão sendo bem engraçados E eu tô tentando postar um vídeo por dia de Roblox aqui, tá bom? Então, continua apoiando que eu vou estar sempre trazendo E, gente, é o seguinte Comenta aí o que eu quero saber, gente Bom, agora eu vou falar O meu jogo que eu mais jogo é o que? O Minecraft, primeiramente, né? Como vocês já sabem Depois eu jogo Clash Royale Sim, gente, eu jogo Clash Royale Roblox também Gente, eu tô viciado no Roblox, gente Eu tô muito viciado no Roblox E também o PK-CD Eu jogo muito jogo, gente É sério É uma coisa doida aqui, eu sei Vou falar Ju, tenho um presentinho, tá? Eu vou dar só uma florzinha pra ela Só pra disfarçar Pra ela falar assim Nossa, ele tá jogando realmente normal Não gosto de aprender e tudo mais Pra não desconfiar Que eu vou estar entrando no Criativo E vou pegar, sei lá Um milhão de coisas E comenta aí mais coisas Que eu posso fazer aqui no Criativo Pra trollar ela, tá bom, gente? Comenta, tipo, vocês querem com spawn Ender Dragon, Wither É, no mundo dela Só pra trollar mesmo É só uma brincadeira, ó Eu quero, pronto Dropei Dropei aqui A florzinha amarela Tá bom Ela falou Olha aqui, o que? O que que ela vai dar? Boa, ela me deu uma também Boa Eu também peguei pra você Que bom Ok Estamos Kids Então Ai, meu Deus Me dá raiva disso, meu Deus Estamos Kids Então Pronto, gente Agora, deixa eu ver O que que é isso aqui? Ah, tá É um negócio Cadê a crafting table? Vou falar Cadê a crafting table? Cadê a crafting table? Porque eu quero Craftar as coisas, né, gente? Pelo amor de Deus Como que eu vou craftar as coisas assim Desse jeito? Ela pegou Roubaram Roubaram Roubaram, né? E quem roubou se chama Julia Minegril Exatamente Epa Para 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 de fazer Dá a crafting table, Ju Quero Quero Craftar Itens Para a gente Aí, vai, vai Meu Deus Ela jogou Meu Deus Pelo amor de Deus Que isso Tá, vamos colocar aqui Eu vou fazer primeiramente O machado de pedra Tá bom Eu vou precisar fazer Mais gravetos também E eu vou fazer também Isso aqui, gente Fornalha E Uma picareta de pedra Exatamente, gente Eu tô sem espada Eu sei que eu tô sem espada Acho que pode ter uma vila Aqui por perto Nossa Vai lá Procurar Aliás, vamos lá Vamos lá procurar Vamos Peraí, vamos Procurar Ok Eu vou até pegar já Isso aqui já E já tô indo pra procurar Pra gente procurar Pra ver se vai ter alguma vila Por aqui por perto Gente, ó Eita, ela tá procurando Enquanto ela tá procurando Gente Eu vou tá ficando No modo de criativo Porém Eu vou vir aqui Nesse modo criativo aqui Que ela nem vai perceber Que eu vou ficar Porque não vai aparecer no chat Eu vou fazer isso daqui Calma aí 3, 2, 1 Vou vir aqui em opções E ó Coloquei no modo criativo Gente, ó Eu que tô voando E a Juliana não vai ver E Uh Olha isso Meu Deus, tá Vou ficar aqui em cima já Meu Deus Na árvore mais alta Do topo do mundo Deixa eu ver Não tem nenhuma vila por aqui É, não tem nenhuma vila Ela falou Olha aqui Tá, já vejo Mas antes Eu vou pegar Alguns itens no criativo Gente Deixa eu ver O que eu posso pegar aqui Eu vou pegar enderpeel Meu Deus Vou pegar enderpeel Vou pegar também Deixa eu ver Uma espada de ferro Vai Eu não vou exagerar muito Por enquanto Vou pegar a espada de ferro E vou pegar Uma Deixa eu ver Deixa eu ver Um casco de tartaruga Eu vou pegar Eu vou pegar Ela não vai entender Absolutamente nada Ela não vai entender Nada Então eu vou voltar aqui Agora pro survival Ai, caraca Eu tô jogando bastante No survival Quero ver qual vai ser A reação dela Cachorrinho Ah não Eu quero encontrar Esse cachorrinho Deixa eu Ai, o osso Ai, galera Deixa eu ver Galera Vocês já sabem O que eu vou fazer, né Vocês já sabem O que acontece Quando eu vejo Um cachorrinho no Minecraft, né Vocês já sabem Vocês acham Que eu vou conseguir Ai, eu precisaria Eu precisaria crescer Ó, vocês acham Que eu vou conseguir Crescer esse cachorrinho Com apenas um osso Sim ou não, hein Comenta aí nos comentários Três, dois, um e É Não deu muito certo Não deu muito certo Deixa eu ver Ju Você viu o que eu achei? Ela Acho que ela não viu O que tá na minha cabeça ainda Meu Deus Cadê? Deixa eu ver aqui O que? Aí, ela vai ver Ela vai ver Ó, ó, ó Ou Você Hum, o que que eu fiz? O que que eu fiz, dona Ju? Eu não fiz absolutamente nada Eu craftei Porque eu Peguei muitas Consegui na praia A Ju A Ju não é Galera Eu acho que ela tá trolando Porque ela não é tão burrinha assim, gente Eu acho que ela tá trolando Ela não é Ela tá Se ela ficar no criativo aqui Eu vou ficar muito bravo Muito bravo Porque não pode A trolagem é eu trolar ela Mas enfim Vou falar assim Sim Sim Peguei Lá Acho que ela Ah, tá Ela acha Ela acha que eu achei em alguma Aquelas dungeons que fica debaixo d'água Eu acho que ela achou isso Vou falar assim, ó Tenho Uma Ó Tenho uma espada De ferro Eu vou vir aqui agora E eu vou colocar já aqui pra ela ver no chat Eu vou já colocar pra ela ver no chat Meu Deus Já coloquei ela pra ela ver no chat agora E agora eu vou pegar um full diamante, galera Meu Deus do céu Ó Vou pegar aqui isso aqui Cadê? Calma aí Vamos pegar aqui um full diamante E ela não vai entender absolutamente nada, galera Ela vai falar Meu Deus Como assim ele tá com um full diamante assim? Meu Deus Ele tá usando o chat Eu tenho certeza Você mudou o jogo? Eita Foi sem querer Foi sem querer Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ver ela Eu tô usando TP Barra TP Julia MindGrew Aqui Pronto Olha só Olha pra mim Olha pra mim Achei Dimas Meu Deus, galera Meu Ai, que Tudo isso? Sei Ela tá desconfionando, gente Ela tá desconfionando, gente Não Meu Deus Vou falar Sério, pô Encontrei também Várias outras coisas Tipo Enderpeels Ai, meu Deus, galera Ela não acreditou Ela não acreditou, galera Mas porque apareceu no chat também Por isso que ela não acreditou Vou dar algumas enderpeels pra ela aqui Deixa eu ver, ó Vou dropar aqui pra ela Encontrou sim E vou pegar aqui agora, galera Eu vou pegar muito diamante Ó Olha o que eu vou fazer Barra Give Arroba Hum, cadê? Cadê você mesmo? Aqui, S E agora vamos pegar Diamond Cadê? Diamond Espaço E eu vou colocar, sei lá, galera 800 diamante pra mim Meu Deus Meu Deus, galerinha Peguei 800 diamante aqui, velho Galera Peguei um monte de diamante Isso na sua mão Você conseguiu? Sim 800 Exatamente Exatamente Consegui 800 diamante Eu vou tá dropando aqui Pra todo mundo diamante Ó, toma Não vale Você está pegando No criativo Como que ela sabe Gente, ela não sabe sim, gente Vou pegar um monte de diamante Agora vou fazer chuva Ela tá jogando tudo fora Ela quer jogar um monte de survival Mas eu vou pegar tudo Toma, Julia Toma todo o diamante pra você Galera Eu acho que ela ficou um pouquinho chateada Porque eu usei um modo criativo, gente Meu Deus do céu Porém, gente Essa vez aqui Esse primeiro vídeo Ela viu que eu fiquei no criativo Ela me colocou no survival Não Ela viu que eu fiquei no criativo Porque eu deixei ela ver no chat, tá bom? Mas se você assiste o vídeo aqui Tiver muito like, tá bom? Muito, muito like mesmo Eu vou tá fazendo outro vídeo Ficando toda hora no criativo Pegando o item E depois voltando pro survival Sem ela saber, tá bom? Pra só ver como que vai O que ela vai achar aí, tá bom? Então é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quiser a continuação Já deixa o like Tchau 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 Tchau